Fala, meus amigos! Aqui é o professor Rafael Salles, dentro da nossa Maratona de Direito de Trabalho e do Direito Favorável. E eu queria conversar com você hoje a respeito de acidente de trabalho e suas repercussões. Primeira repercussão, se houve um acidente de trabalho, o FGTS desse trabalhador tem que continuar sendo depositado durante todo o período que ele passar afastado. Está lá na lei que regulamenta o FGTS, em seu artigo 5º. Segunda situação, se esse afastamento for superior a 15 dias, esse trabalhador terá que ser encaminhado ao INSS. Em ele sendo encaminhado e percebendo auxílio-doença, natureza 91, ou seja, equiparadas dentro de trabalho ou doença ocupacional, que para todos os efeitos é equiparada dentro de trabalho, esse trabalhador, após o seu retorno, tem direito à estabilidade de 12 meses. Está lá no artigo 118 da lei 8.213, tá? Então, de cara, essas duas repercussões. Mas alguns acidentes, eles são mais graves e aí podem gerar para o trabalhador uma série de outros direitos. Como, por exemplo, reparação por danos morais e danos materiais. Agora imagina a situação do trabalhador que perdeu uma mão. Esse trabalhador, além do dano moral, vai poder pleitear também o que a gente chama de dano estético. São dois danos distintos que a jurisprudência tem reconhecido de forma reiterada. Eu posso pleitear a indenização tanto pelo dano moral quanto pelo dano estético. Além disso, esse trabalhador vai ter mitigada, diminuída, a sua capacidade laboral. Em razão disso, e a fundamentação está no artigo 950, não é na CLT, é do Código Civil, ele tem direito a receber também uma pensão mensal vitalícia, proporcional, é assim que os tribunais entendem, a sua perca de capacidade laboral. Então, geralmente, esse trabalhador vai se submeter a uma perícia judicial que vai dizer, olha, ele perdeu 50% da capacidade laboral e, geralmente, os juízes vão condenar em 50% da remuneração que aquele trabalhador percebia durante o resto da vida. Eu falo, é, mas eu ouvi falar que ele poderia pleitear uma indenização única a título de danos materiais. Tem essa mesma previsão no artigo 950, parágrafo 1º. Ao invés de eu pleitear a pensão mensal vitalícia, eu pleiteio o pagamento de uma indenização única a título de danos materiais. Tem essa previsão também no Código Civil, tá? Então, são essas duas possibilidades. Agora, outra questão importante a respeito do dano moral, é, aliás, do acidente de trabalho, é a responsabilidade, né? A gente tem que ver que, nesse caso de acidente, eu tenho que recorrer aos elementos da responsabilidade civil previstas lá no Código Civil. Por exemplo, nexo causal, aí eu tenho que ver a questão da culpa. Agora, algumas responsabilidades são objetivas. Quais são? Toda atividade empresarial? Não. O TST já decidiu que são aquelas que oferecem um maior grau de risco. Por exemplo, imagina um trabalhador que é motorista de caminhão, que viaja as estradas Brasil afora. Isso é considerado uma atividade de risco. Portanto, se houver um acidente, a responsabilidade é objetiva. Independe de culpa da empresa. A culpa não será discutida nesse processo. E há, em algumas situações, embora que seja um acidente de trabalho, porque está no âmbito do trabalho, a responsabilidade exclusiva do trabalhador. Ele causou aquele acidente porque ele não estava usando o equipamento de proteção individual, ele não seguiu aquela orientação. Embora seja a obrigação da empresa fiscalizar. Se a empresa junta comprovantes que puniu aquele trabalhador com advertência, com suspensão, porque ele não estava reiteradamente usando EPI, aí vai sim configurar uma culpa exclusiva. Mas sempre gera esse risco, sempre gera esse debate durante o processo. Mas são alguns dos elementos a respeito do acidente de trabalho que a gente queria trabalhar e trazer aqui para vocês, para ajudar no dia a dia das suas respectivas atividades profissionais. Forte abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.